É possível vencer, só basta sonhar Deus nos deu esse dom, é preciso acreditar Na força do amor, no sol, no ar E no dom de compor, é preciso acreditar É preciso ter fé, acreditar Seja homem ou mulher, não deixa de sonhar Porque um novo dia nascerá Fé em Deus e siga em frente, não pode desanimar Pois atrás tem muita gente querendo nos alcançar É preciso ser valente, para o mundo enfrentar Nunca perca a esperança, pois guerreiro não cansa Balança, 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 mas não cai Muito mais que uma dança, o samba é uma herança Deixada por nossos ancestrais Nunca perca a esperança, pois guerreiro não cansa Balança, 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 mas não cai Muito mais que uma dança, o samba é uma herança Beijada por nossos ancestrais É possível vencer, só basta sonhar Deus nos deu esse dor, é preciso acreditar Na força do amor, no sol, no ar E no dom de compor, é preciso acreditar É preciso ter fé, acreditar Seja homem ou mulher, não deixa de sonhar Porque um novo dia nascerá Fé em Deus e siga em frente, não pode desanimar Pois atrás tem muita gente querendo nos alcançar É preciso ser valente, para o mundo enfrentar Nunca perca a esperança, pois guerreiro não cansa Balança, balança, mas não cai Muito mais que uma dança, o samba é uma herança Deixada por nossos ancestrais Nunca perca a esperança, pois guerreiro não cansa Balança, 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 mas não cai Muito mais que uma dança, o samba é uma herança Deixada por nossos ancestrais Reels Saquem Seja